Salve, salve, amigos. Tudo bem? Espero que sim. Jove aqui. Boa noite pra todo mundo aí. Já vem chegando, deixando aquele triple C maroto, tá lembra? Tá bom? Curte, compartilha e comenta. Vamos... Hoje saiu, né? CBF soltou o áudio do VAR lá, do clássico São Paulo e Corinthians, sobre aquele lance da choradeira, né? Do gol do Lucas. Vamos mostrar aqui pra vocês. Beleza? Beleza, além de falar de São Paulo, LDU e outros acontecimentos do dia, ok? Então, já deixa aquele triple C aí, curte, compartilha e comenta. Se inscreva no canal pra participar do sorteio do Fiodinha, ok? No primeiro comentário aí tem um link da parceira 1xbet, mais o código promocional do Jova, vem aí a rodada de meio de semana de Copa Sul-Americana, onde temos São Paulo e LDU, né? Além de hoje, Corinthians e Estudiantes. E também os jogos da Taça Libertadores de América aí, com o jogo do Palmeiras amanhã, tá bom? É só fazer o seu cadastro aí. Em 30 segundos você faz o seu cadastro. As melhores cotações estão na 1xbet. Beleza? Dia de fezinha em Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Bom, galera, antes da gente entrar na questão do VAR aí, do clássico, da choradeira e o caramba 4, vamos para a escala de arbitragem para São Paulo e LDU na quinta-feira pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Vamos lá, ó. Árbitro do jogo, John Alexander Ospina, tá? Assistente, Dionísio Ramon Ruiz. Assistente número 2, John Alexander Leon. Caramba, velho, esse daqui deve ser irmão do árbitro, hein? Estranho, hein? Assistente número 1 é o Dionísio Ramon. Assistente número 2, John Alexander Leon. Olha só, o árbitro é o John Alexander Ospina. Possivelmente é parente, é irmão, né? Isso eu acho estranho, no mesmo quadro de arbitragem aí. Olha só, e o quarto árbitro, John Alexander... Rapaz, tô preocupado, hein? John Alexander, cara, Ramona. Então, parece que tem três irmãos aí na arbitragem. Árbitro do jogo, John Alexander Ospina. Assistente aí, número 2, John Alexander Leon. E o quarto árbitro, John Alexander Ramona. Estranho, hein, cara? Três parênteses. É a primeira vez na minha vida que eu vejo isso. Três irmãos aí na mesma escala de arbitragem. Bom, tomara que seja só uma coincidência, né? Tomara, né, ô Comembol? Tomara que seja só uma coincidência aí. Arbitragem de LDU, São Paulo, amanhã em Quito. Tá? São Paulo, galera, o que acontece? Pablo Maia não viajou. Tá? Desde o final do domingo, né? Foi no domingo. O jogo de São Paulo foi no sábado, cara. Foi no sábado. Foi no domingo, pô. Foi no domingo. São Paulo e Botafogo. Ele teve mal-estar, saiu. Todo mundo pensou que ele tinha se machucado. Mas não. Ele teve um mal-estar em campo lá, né? E o que acontece, galera? O Pablo Maia ainda continua com o mal-estar dele aí, né? Enjoo, vômito, etc e tal. Então ele nem viajou com o time pra Quito. Tá? Então já é um desfalque confirmado para o jogo de quinta-feira. E aí, enjoova? Quem entra no lugar dele? Tem algumas opções aí, tá? Pra você não mexer em estrutura do time, etc e tal. Primeira opção. Se dá uma recuada no Neves, né? Pra fazer essa função de primeiro volante. É possível, tá? O Neves já jogou por diversas vezes assim. O time fica até com uma saída de bola com mais qualidade, né? Ou o Luan, né? Puxar o Luan pra fazer essa função aí. O Luan, pra mim, até que entrou bem contra o Botafogo. No começo ele entrou meio desligado, etc e tal. Perdeu umas bolas. Mas depois ele conseguiu fazer vários desarmes aí durante o jogo. Então as opções mais viáveis, pra mim, na minha cabeça, são o Neves e o Luan. Tá? Vamos ver. Eu acho que o Dorival deve colocar um dos dois aí pra fazer a função do Maia aí. Beleza, galera? Então, São Paulo e LDU em Quito na quinta-feira. Amanhã, que é véspera do jogo, a gente traz mais informações do time do São Paulo pra esse jogo importantíssimo na altitude de Quito. Beleza? Galera, vamos mostrar pra vocês aqui. Foi uma choradeira, velho. Essa semana aí, mano. Saiu o áudio do VAR, né? A gente vai mostrar pra vocês aqui, etc e tal. E o quarteto mágico, hein? E o quarteto mágico aí, ó. Dorival parece que já começou a treinar o time com esse quarteto, hein? Na hora que tiver entrosado os daqui... Ah, mano, aí sim, hein? Aí o negócio vai ficar bom, hein? Vamos lá, vamos ver. Eu acho que não vai ser pra agora, mais pra frente. Mas ele... No Flamengo lá, ele foi o único treinador que conseguiu encaixar Pedro e Gabigol no mesmo time. Eu acho que ele vai dar um jeito também aqui. Tem competência pra isso, né? Pra encaixar aí esse quarteto do São Paulo aí com o Rames, com o Lucas, com o Luciano e Caleri aí, né? Bom, mas vamos lá, galera. Ó, uma notícia antes de tudo aqui, tá? Antes da gente entrar na questão do VAR. Flamengo, tá? O Maracanã irá passar por manutenção nos próximos 30 dias, tá? Pra mim isso aqui é preocupante. Eu vou explicar o porquê. Após o Maracanã avisar que ficará fechado pelas próximas semanas, por conta da situação atual do gramado, tá, galera? O Flamengo praticamente já definiu onde mandará seus próximos jogos. Será no Mané, Garriche e Brasília. Jogos pelo brasileiro, né? A previsão é o estádio voltar a abrir somente no dia 26 do 9, ou seja, após a grande finalíssima vai ser no dia 24, ou seja, a previsão é pra depois do dia 24, hein? Que poderá atrapalhar o Flamengo caso mande o primeiro jogo da Copa do Brasil no dia 17 do 9, ou seja, mais uma preocupação pra nós aí pro sorteio, né? Por que, Jô, velho? Porque é o seguinte, se o estádio vai ficar pronto só no final do mês de setembro, o gramado do Maracanã vai ser reaberto. Então, velho, fica mais preocupante essa situação do sorteio aí, né? Do sorteio. Por que, Jô? Cara, dia 17 possivelmente não vai ter o Maracanã. Por mais que o Flamengo fale que vai jogar o jogo da decisão no Maracanã, mas dia 17 dificilmente vai estar liberado, né? Quem sabe como funciona aí a questão de troca de gramado, etc e tal, sabe que, meu amigo, dia 17 dificilmente. Então, isso é uma preocupação a mais pro São Paulino pra esse sorteio aí. Será que vão querer jogar a finalíssima, o último jogo pro Maracanã? É mais uma questão aí, né? A gente já tava preocupado com esse sorteio da CBF, vamos ficar mais preocupados ainda, né? Porque no final do mês, conseguir antecipar em dois dias, eu acho que conseguiriam, né? Mas e a questão do dia 17? Então, é uma preocupação a mais pro São Paulino aí, esse sorteio do... Sorteio que vai acontecer, talvez, no próximo dia 28, né? Que estão falando, dia 28, dia 29, 30. Não definiram a data do sorteio, tá? Mas provavelmente na próxima semana. Então, é mais uma situação preocupante pra gente aí. Como vai ser esse sorteio, né? Interrogação. Bom, vamos lá, galera. Deixa eu colocar o áudio do VAR aqui. Vai chegar, você bateu na mão. Calma. Vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Oi? Tá bom, vai chegar. Tá bom, vai chegar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. No momento, tá voltando o caso. Ele tá pedindo o que, Rafa? Aí. Aí, o momento. Tem outra câmera agora. Roda a câmera. Roda a câmera. O micro. É, mas só ele que fala. Tá na perna. O resto, reclama de possível mão. O cara quer roubar alguma coisa, entendeu? Não, não. Pode ir. Ah, entendi. Agora, mostra a diagonal. Estamos checando tudo aqui, ok? Aguarde. Estamos checando tudo. Pra mim, o cara dá o peixinho. Isso. E é o contato natural de jogo. A bola vai pra dentro do gol. Não. Tá no meio da perna dele. Tá vendo? Cadê a bola? Tá no meio da perna dele. Checando o possível ferimento. Calma que estamos checando. Ok. Aguarde, estamos checando. Volta. Pega a 3A. Mais devagar. Pé no meio da perna. Meio da perna. Tá checando o quê? A 2A. Você não sabe o quê? Sete mão. Estamos checando primeiro se o gol foi feito de mão. Aguarde. Estamos checando primeiro se o gol foi feito de mão. Não tem o outro na mão dele. O goleiro ficou na mão. O goleiro ficou na mão. Olha lá. Se a bola bateu na sua mão antes de entrar no gol, entendeu? Não, tá checando. O pessoal tá checando. Fala que não tocou. Não tocou na mão, tá? Tá checando só o app. Ó, não tocou na mão, tá checando. Vai seguir. Vai, adiante. Não, checou, se tocou na mão, mas não tocou. Agora tá checando se tá equipado. Vai seguir. Habilitado, claramente. Pode seguir, segue. Estamos só limpando o app agora. E habilitado, claramente. Pode seguir. Sobe o cabeceiro, não toca na mão. Cabeça direto. Olha, se não tem fração no goleiro. Não tem fração. Não tem fração no goleiro, que foi um contato normal. Checagem completa, gol confirmado, ok? E nesse caso, não encontraram. Então, vocês viram aí, né, galera? Vocês viram que, inclusive, o VAR tentou achar pelo ovo aí, né? Gostei da postura do Klaus. Vamos ser justos, né? Porque o Klaus foi muito experiente. Você vê como que a experiência dele aí foi importante. Porque ele percebeu que os jogadores do Corinthians, né? Que os jogadores do Corinthians estavam pedindo mão do Lucas. Com exceção do Cássio. O Cássio falou que... Acho que era o contrário, né? Não, acho que era isso mesmo. O Cássio falou que foi falta nele. Né? Já o jogador estava pedindo impedimento. Ou seja, eles estavam se contradizendo. O próprio time do Corinthians, né? Aliás, a reação do momento deu pra ver que quase ninguém reclamou. Nem o Fábio Santos, né? Que é o jogador mais experiente. Então, o Klaus percebeu isso. O Corinthians, o time do Corinthians, estava querendo arrumar alguma coisa lá pra anular o gol. Né? E o VAR tem... O VAR três vezes tentou achar pelo ovo. O primeiro. Mão do Lucas. Não achou isso. Né? Aí tentaram achar impedimento. Não achou. Depois uma pessoa da cabine do VAR... Esse já perguntou de falta no Cássio. Né? Perguntou se teve falta no Cássio. Ou seja, o VAR tentou achar três vezes pelo ovo nesse lance pra anular o gol. Só que não tinha como anular o gol. Porque não foi mão. Não estava impedido e não houve falta no Cássio. Né? Inclusive, aquela última imagem que apareceu do Cássio empurrando a bola, né? Bateu no joelho dele e entrou. Aquilo já tirou qualquer hipótese aí de alguma irregularidade nesse lance, né? Mas detalhe aí porque a experiência do Klaus aí fez muita diferença. Imagina se fosse um árbitro inexperiente. O árbitro iria no lado. Se fosse um cara inexperiente. Porque teve a pressão dos jogadores de defesa do Corinthians, né? Falando que foi o Gokumão. Já o Cássio falou que foi falta nele. Tentando achar alguma coisa pra anular o gol. Mas a experiência do Klaus falou, pô, os caras não concordam nem entre eles, né? Uns estão falando que foi falta. O goleiro tá falando que foi mão. Eles estão tentando achar pelo ovo. Aí fez... A experiência do árbitro fez diferença nesse lance. E o VAR, por três vezes, pelo áudio que a gente escutou, o VAR, por três vezes, tentou achar pelo ovo. Impedimento. Mão. E falta no goleiro. E não achou nada. Então, né? Acabou. Acabou. Chega de choradeira. Isso eu não tô falando nem pro torcedor corintiano. Porque eu vi mais a mídia corintiana chorar do que os torcedores corintianos. Os torcedores corintianos, né? Mas aqueles mais realistas, né? Falaram, pô, a gente saiu no lucro de perder 2x0. Aqueles que têm um senso crítico maior. Só que a mídia corintiana, que tem muita gente na mídia corintiana aí, esses foram que chorou mais. Então, acho que acabou aí a choradeira. Tá claro, ficou claro e bem esclarecido aí. Mesmo o VAR, por três vezes, tentado achar pelo ovo pra não loar o gol. Ou não teve como anular, né? Galera, ó, antes de tudo aí. É triple C, curte, compartilhe, comenta, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolo Paulista. E não se esquece de inscrever no canal pra concorrer ao Fiodinha. Tamo junto. Tricolo Paulista. 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 Tricolo Paulista.